O que é a Bíblia? No capítulo 2, e estamos vendo esse livro curto, mas tem quatro palavras proféticas que Deus deu para o profeta Ageu e que foram muito importantes dentro da história que estamos seguindo no livro de Esdras. Então, nós estamos analisando essa palavra que Deus deu para Ageu para que o povo pudesse recomeçar o trabalho de restauração, de reconstrução da casa de Deus que havia parado. E nós estamos na segunda palavra profética, está no capítulo 2, os primeiros versículos do capítulo 2. Então, vamos orar para que o Senhor traga revelação e para que Ele aplique esta palavra aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez no passado, mas também te agradecemos porque é uma espécie de planta, de roteiro, de indicação daquilo que o Senhor quer fazer no nosso tempo. Estamos olhando para o passado para que realmente possamos seguir as tuas direções no presente e estamos olhando para o futuro, porque mesmo naquela época o Senhor já deu instruções para o que eles deviam fazer, mas o Senhor deu também uma visão daquilo que aconteceria no futuro, o que ainda não aconteceu. Então, nós temos não só instruções, maneiras que nós podemos aprender daquilo que foi feito no passado, de certo e de errado, mas nós também temos uma indicação daquilo que vai acontecer no futuro. Então, Senhor, pedimos que na medida da nossa necessidade, na medida da nossa capacidade e na medida do tempo em que nós vivemos, que o Senhor possa revelar aquilo que precisamos saber para viver também o teu propósito na nossa geração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 2 de Agêu, já vimos alguma coisa sobre isso na aula passada e estou até retomando esse diagrama que nós vimos na aula passada, que mostra, primeiro nós vimos aqui embaixo, assim, os dois obstáculos, as duas coisas que impediam as pessoas de ter ânimo, de ter continuidade. Primeiro, eles tinham medo da oposição, eles sofreram muita oposição dos povos ao redor, apesar de ter o apoio do governo, vamos dizer assim, do governo do império, dos reis da Pérsia, eles sofreram oposição a partir das pessoas que viviam na terra, essas pessoas de outras nações que haviam se estabelecido na terra durante o cativeiro. Então, o primeiro obstáculo era a oposição dessas pessoas, desses inimigos, mas também tinha o obstáculo de comparar o que eles estavam fazendo com aquilo que tinha antes, que, no caso, era o templo de Salomão. Eles estavam reconstruindo o templo, o templo que Salomão tinha construído, eles estavam, tinha sido destruído pelos babilônios, e agora eles estavam olhando, nem tinha terminado, eles estavam bem no começo, mas eles olhavam para aquilo que eles estavam construindo e sentiam que era muito, muito inferior. Então, eu mostrei aqui que, que do tabernáculo no deserto, o primeiro modelo da casa de Deus, que Deus deu para o povo de Israel, depois que saíram do Egito, do tabernáculo para o templo, para o primeiro templo, para o templo de Salomão, uma subida, foi um progresso, saíram de uma tenda muito modesta para uma casa gloriosa, feita com recursos, com madeira, com ouro e prata, e pedras preciosas, muito maior, muito mais amplo, muito mais suntuoso. A transição do tabernáculo para o primeiro templo era uma coisa que você esperava, assim, à medida que vai desenvolvendo e progredindo na história, o plano de Deus vai aumentando, vai ampliando, vai se tornando algo mais, mais apropriado, mais perto do alvo de Deus. Só que agora, nessa fase que nós estamos, da restauração, do retorno do cativeiro, eles sentiam que agora estava acontecendo um processo inverso, que não estava nem chegando àquilo que tinha antes. E quando a gente fala em restauração, a gente sempre pensa que, no mínimo, vai voltar àquilo que tinha antes. Você restaura uma obra de um pintor famoso, por exemplo. Então, a ideia é, você não vai fazer, talvez, uma coisa melhor do que o pintor fez a obra original, mas você vai restaurar, vai ser algo que as pessoas vão olhar e não vão conseguir ver a diferença entre a obra original e essa restauração. realmente vai ser uma perfeita reconstituição daquilo que foi feito no início. Muitas obras de arquitetura, de arte, de coisas desse tipo, são, assim, as restaurações, o alvo é chegar àquilo que tinha antes. Mas agora, eles sentiam, não, nós não vamos nem chegar perto daquilo que tinha antes. A casa vai ser inferior, o reino é inferior, nós não temos autonomia. Em todos os aspectos, essa obra de restauração vai ser muito inferior àquilo que tinha antes. Então, nós falamos bastante sobre isso na última aula. Vamos reler esse versículo, Agêu 2, versículo 3. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? Poderia ter algumas pessoas, não muitas, mas poderia ter algumas pessoas que, na época do cativeiro, eram bem jovens, mas que agora eram pessoas idosas e que lembravam de como era o templo original. Então, ele está se dirigindo a essas pessoas. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? Na sua glória original. E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? Então, falamos bastante sobre essa maneira de Deus, de agir de tal forma que ele possa usar algo que tem a aparência de ser inferior, algo mais fraco. E, na verdade, quando a gente pensa em todos os caminhos de Deus com o seu povo, começando com Abraão e Sara, eram pessoas idosas que não podiam ter filhos. Então, Deus usou, Deus iniciou o seu projeto com fraqueza, com incapacidade, com não ter recursos para fazer aquilo que Deus estava chamando para fazer. Deus deu um chamado para Abraão, ele chamou para sair da sua terra, isso Abraão podia fazer e obedeceu, mas Deus deu a Abraão uma promessa de ser uma grande nação, de abençoar todos os povos da terra. Como Abraão ia fazer isso? E, na verdade, Deus não estava exigindo que Abraão conseguisse fazer isso. Deus estava prometendo a Abraão que, se Abraão se colocasse à disposição de Deus, se Abraão saísse da sua terra e fosse para a terra que Deus mostrou, que Deus prometeu também dar a ele como possessão, se Abraão fizesse isso, Deus faria o restante. Então, isso é muito importante para a gente entender a obra de restauração. E a pergunta é exatamente essa, será que essa restauração, será que esse povo, um remanescente tão pequeno que voltou da Babilônia, será que essas pessoas que não têm condições nem de enfrentar a oposição daqueles outros povos que agora estavam vivendo na terra, será que esse povo, sem recursos, sem números, sem força, será que eles têm condições de fazer essa obra de restauração? E vamos lembrar, um ponto que eu tenho enfatizado desde o início do livro de Esdras, que todo o propósito, todo o chamado, o foco central, quando Deus tocou no coração de Ciro para dar aquela ordem, dar aquele decreto para libertar o povo e permitir que eles voltassem para Israel, todo o foco era restaurar a casa de Deus, aquilo que tinha sido alcançado depois de muitos séculos, de Deus caminhar com o seu povo, depois de Abraão, toda aquela história, finalmente chegaram a Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve no coração de fazer uma casa, uma habitação para Deus, para que Deus pudesse realmente habitar de uma forma concreta e permanente no meio do seu povo, então aquilo tinha levado séculos para chegar àquele ponto, e no cativeiro tudo foi arrasado, eles saíram da terra, perderam a casa, perderam a cidade, perderam tudo que tinha sido conquistado, estava no zero, e agora está começando o período de restauração, mas será que essa restauração tão modesta, tão inferior, tão fraca, tão vulnerável, será que isso vai alcançar o propósito de Deus? Então, essa é a nossa posição aqui, nós estamos aqui vendo o que Deus fala pela boca de Ageu, o que Deus fala com o seu povo, como é que ele responde essas dúvidas, e já mostramos sobre a questão de ser uma coisa pequena, Deus não tem problema com a pequenez, com a fragilidade. Eu quero, antes de prosseguir aqui no capítulo 2, eu quero também lembrar, fazer um contraste entre a primeira palavra que Deus deu para Ageu, que está no capítulo 1, e essa segunda palavra que está no início do capítulo 2. Então, no capítulo 1, na primeira palavra, Ageu primeiro chamou atenção, foi uma exortação, a gente, a palavra exortar, não tem, não deveria ter uma conotação negativa, mas muitas vezes quando nós usamos, alguém me exortou, parece que é uma repreensão. Exortar é uma palavra de ânimo, verdadeira, o verdadeiro sentido de exortar está aqui no capítulo 2, Deus está encorajando, Deus está falando, não fiquem preocupados, que parece ser algo pequeno, isso é exortar, mas no capítulo 1, tem aquele outro sentido que é mais de repreender. Ageu começou com, podemos dizer que é uma palavra negativa, é uma repreensão, é uma palavra que era assim, vocês estão cuidando, vocês colocaram o centro errado para a sua vida, vocês estão colocando a sua própria casa, a sua própria vida no centro, e por isso as coisas não estão dando certo. Então agora, vocês precisam voltar, qual era mesmo o propósito de vocês voltarem da Babilônia? Qual era mesmo o propósito de Deus de trazer vocês de volta para essa terra? O propósito do foco era a casa de Deus e eles tinham parado por 16 anos e Ageu está dizendo, vocês estão errados, vocês não deveriam ter parado, vocês não devem ficar parados, voltem ao centro, voltem ao foco central, não se esqueçam, vocês estão aqui, vocês voltaram da Babilônia, tem que fazer a sua própria casa, tem que cuidar das suas plantações, o seu sustento, mas o foco de tudo é a casa de Deus. Então, a primeira palavra de Ageu foi uma palavra negativa, uma palavra de repreensão, mas o povo logo ouviu e atendeu e começaram novamente a construção no final de Ageu 1. Agora, essa segunda palavra, como eles tinham atendido a primeira, como eles estavam, já retomaram, no final do capítulo 1 de Ageu, vamos lembrar, que ele falou, finalzinho, os últimos versículos de Ageu 1, no último versículo fala que eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Então, a cronologia do livro de Ageu, assim, é um período de entre três e quatro meses. Então, ele começa falando no primeiro dia do sexto mês. Ele dá essa palavra, dentro de três semanas, de 24 dias, eles tinham atendido, eles tinham correspondido à palavra de Deus e eles estavam, recomeçaram a obra. Então, no dia 24 do sexto mês, eles tinham começado. Então, no capítulo 2, é menos de um mês depois. Então, eles tinham começado 24 do sexto mês, agora é o dia 21 do sétimo mês. Já até falamos sobre a importância dessa data. E quando a gente pensa nesse período de tempo, que é menos de um mês, quase um mês, faltando pouco para completar um mês, na verdade, eles provavelmente tinham feito pouca coisa. Um, porque um mês é pouco tempo, mas, segundo, porque também, como já mencionamos, o sétimo mês é um mês cheio de celebrações, de dias sagrados a Deus. E tem, inclusive, o dia 21, que é a data dessa profecia, é no final da festa dos tabernáculos, sete dias sem trabalhar. Então, eles tinham mal começado a reconstruir, a retomar as obras de reconstrução, eles já tiveram que parar para fazer as celebrações. Então, esse é o contexto dessa segunda palavra. E a Bíblia não fala que eles estavam desanimados, mas a palavra de Deus veio para Ageu, e nós podemos entender que eles estavam recomeçando, eles tinham atendido a voz de Deus, mas que, como já vimos anteriormente, eles estavam desanimados com a perspectiva, com isso que nós estamos fazendo, é muito inferior, é muito ruim, é muito fraco, não vai chegar, nós nunca vamos conseguir restaurar a casa, o templo que Salomão construiu. Então, por isso que essa palavra começa já no versículo 3, Ageu 2, 3, dizendo, vocês não estão pensando que essa casa não é nada em comparação com a primeira? Então, ele está dando essa palavra exatamente para agora que eles estão obedecendo, estão fazendo o que Deus mandou, mas eles estão desanimados, eles estão fazendo sem fé, sem muita perspectiva. Então, Deus vem e dá uma palavra para o profeta Ageu, para que eles pudessem realmente ter uma visão diferente. A nossa aula hoje chama-se o projeto de restauração da perspectiva de Deus. Nós temos a nossa perspectiva, nós olhamos para as coisas que nós estamos fazendo, e, em primeiro lugar, muitas coisas que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo fora da direção de Deus, fora do padrão. Quando Deus fala assim, não tem importância que vocês estão fazendo uma casa que não vai chegar aos pés da casa original, eles não estavam fazendo algo de acordo com a cabeça deles, eles não estavam falando assim, bom, no tempo de Salomão, ele era essa casa, mas agora nós vamos fazer uma casa diferente, nós vivemos em outra época. Muitas coisas que são feitas na igreja hoje são feitas com essa ideia, de que, não, nós podemos fazer uma coisa muito diferente da época da igreja primitiva. Não, eles estavam fazendo tudo correto, se nós voltarmos a Esdras 3, lá fala que eles fizeram tudo de acordo, eles estavam celebrando as festas, de acordo com o que estava escrito, eles foram reinstituir, retomar o trabalho dos sacerdotes, dos músicos, dos cantores, dos porteiros, tudo de acordo com as instruções de Davi, eles foram fazer os sacrifícios, de acordo com a lei de Moisés, e a casa foi edificada em cima da mesma planta que Deus tinha dado para Davi. Então, eles estavam fazendo as coisas dentro do padrão, a restauração, ela pode parecer inferior, mas ela tem que ser feita de acordo com a direção de Deus. Então, eles não estavam fazendo algo fora, mas eles estavam fazendo algo que aos olhos deles não ia ser uma coisa apresentável, não ia chegar aos pés daquilo que Deus tinha mandado fazer em tempos passados. Então, vamos ver o que a Geu fala com eles, o que a Geu, a palavra que Deus deu para a Geu entregar para eles. Então, a pergunta no versículo 3 é, da sua perspectiva, isso aqui é nada. Agora, vamos ver da perspectiva de Deus. O que é que Deus fala para mudar esse pensamento? Era muito difícil eles não fazerem essa comparação. Pense naqueles que viram ou naqueles que ouviram falar apenas. essa casa não tem condições de concorrer, de se comparar com o primeiro templo. Então, eles tinham essa perspectiva. E Deus vai dar uma outra perspectiva, completamente diferente. Vamos ver qual é. Versículo 4. A Geu 2, 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Quer dizer, mãos à obra, não parem, não fiquem desanimados, não fiquem olhando para o passado, vão em frente. Essa palavra, muitas traduções falam, esforça-te. é quase a mesma coisa, mas o sentido é, não é assim, é um pouquinho diferente você falar assim, esforça-te, do que falar assim, ser forte. Esforça-te assim, assim bem, faça o melhor possível. Mas a palavra é, vocês precisam ser fortes. Vocês precisam ser fortes, e ele fala isso para, os dois líderes, ele fala separadamente, separadamente, esforça-te ou ser forte. Zorobabel, nós já temos visto os tipos, o complemento da liderança, Zorobabel é descendente de Davi, ele representa a liderança executiva, que nós chamamos hoje executivo, que é como um presidente, como um gerente de uma empresa, a pessoa que está à frente e que toma as decisões, e que está à frente não só para tomar decisões, porque Zorobabel não deveria tomar as decisões sozinho, no modelo de Deus, liderança para nós hoje, um executivo, é aquele que toma as decisões, uma liderança singular. Zorobabel era um aspecto da liderança, o outro aspecto era Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote. Então nós temos dois papéis que se complementam, que é aquele que é o líder e aquele que é o que representa o ministério ao Senhor, o ouvir de Deus, realmente assim, a parte do ministério que representa a linha direta com Deus, e também assim, como o sumo sacerdote, ele era responsável pelos ministérios, pelas funções levíticas, de cântico, dos sacerdotes que faziam sacrifícios, e todo o trabalho de cultuar a Deus. O rei, ele, o rei, Zorobabel, eles não tinham a autonomia de ter um rei, mas o líder executivo, ele é a pessoa que chama as pessoas para, nós vamos nessa direção, é isso que nós vamos fazer, mas ele depende de todo esse outro aspecto de como o povo deveria ouvir de Deus e servir a Deus. Então, a palavra é dirigida para Zorobabel, para Josué, o sumo sacerdote, e para todo o povo, e nós estamos vendo que a Geu representa o terceiro aspecto da liderança, que nós temos um líder executivo, nós temos um ministério sacerdotal, e nós temos um ministério profético, precisa dos três, das três funções para formar realmente uma liderança de acordo com o modelo de Deus, e todo o povo, então, o líder executivo tinha que ser forte, o líder sacerdotal tinha que ser forte, e também todo o povo tinha que ser forte, então, Deus está falando, sejam fortes, não sejam fracos, não sejam indecisos, não desistam, a ideia é assim, nós precisamos ser fortes, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, bom, eu vou parar aqui, apesar de que, assim, já vou continuar no versículo 5, mas eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu quero deixar muito claro, porque existe uma diferença muito forte, que eu estava pensando hoje, entre esse conselho, nós temos conselhos hoje de autoajuda, tem uma linha muito forte que as pessoas chamam de coaching, sei lá, nós temos hoje uma linha muito forte de como que ajuda as pessoas a serem fortes, porque para a pessoa cumprir a sua missão, para a pessoa ser bem-sucedido na vida, para a pessoa conseguir começar um trabalho e terminar, a pessoa tem que ser forte, porque nós vivemos num mundo, mesmo que não seja nesse contexto da obra de Deus, o chamado de Deus, mas em qualquer área que você pensar, você encontra muitos obstáculos, qualquer coisa na vida você tem muitos obstáculos, então para a gente ser bem-sucedido que é o alvo hoje, de ser feliz, de ser bem-sucedido, de conseguir o que quer na vida, de cumprir, de alcançar os sonhos, tudo isso requer de nós força, então quando Deus fala assim, seja forte, a gente fica pensando, mas espera aí, qual que é a diferença, ou isso é a mesma coisa que nós temos em toda essa linha de autoajuda, de fazer com que a pessoa acredite em si mesma, que a pessoa tem que ser muito convicta e ir em frente, enfrentar os obstáculos, tem tantas histórias por aí de pessoas que começaram lá embaixo e conseguiram chegar lá em cima, os Estados Unidos é um modelo disso, que tem o tal do sonho americano, que muitos imigrantes chegaram lá sem nada, sem nenhuma moeda no bolso e conseguiram trabalhar e se tornar, alguns chegaram a ser muito ricos, pessoas que começaram do nada, um político que não era conhecido por ninguém e de repente está lá em cima, enfim, tem muitas histórias de sucesso e a gente fica pensando, acabamos de falar assim que Deus, Deus trabalha com as coisas pequenas, Deus trabalha com o fraco, Deus pega um Abraão que não tinha condições e Deus não falou com ele, você tem que ser forte, você tem que acreditar que você é capaz, você tem que acreditar que você pode ter um filho, mesmo que você seja velho, a coisa não é bem por aí, então eu queria colocar um contraste importante entre essa palavra de autoajuda, de você acreditar em você mesmo, de você ser forte e mesmo que tudo está contra você, você continua tentando, tem pessoas que enfrentam oposição, que enfrentam obstáculos, tentam a vida inteira e nunca conseguem, a gente tem histórias de sucesso, mas a gente tem muitas histórias de fracasso, tem muitas pessoas que tentam ser fortes, que tentam superar os obstáculos e que não conseguem, então qual que é o problema? Será que é só a pessoa, o poder do pensamento positivo, o poder de você acreditar em você mesmo, algumas vezes isso dá certo, mas em outras vezes não dá, é como aquelas igrejas que contam muitos testemunhos de como as pessoas receberam curas e etc, mas não contam as histórias de pessoas que nunca conseguiram curas, nós temos muitas histórias de pessoas verdadeiras, fiéis a Deus, que não foram curadas, é pegar Hebreus capítulo 11 por exemplo, que fala dos heróis da fé, mas no final do capítulo 11 de Hebreus ele fala de muitas pessoas que morreram, que não viram, mesmo aqueles que foram vitoriosos, mas ele coloca todos numa posição no final de Hebreus 11 como pessoas que não viram a concretização da promessa, morreram olhando para a promessa, acreditando na promessa, José do Egito, ele morreu no Egito, ele falou, olha Deus vai levar vocês, levar vocês para fora do Egito e de volta para a terra de Canaã e leve meus ossos junto, porque ele acreditava nisso, mas ele morreu no Egito, isso para dar um exemplo entre tantos outros, então a minha pergunta é, quando Deus fala que a gente tem que ser forte, o que ele quer dizer com isso? Qual é a diferença quando Deus fala assim, agora ele está falando com Zorobabel, com Josué e com o remanescente, com todo o povo, e ele está dizendo, olha, eu quero que vocês sejam fortes, que tipo de força é essa? Será que nós como igreja ou como servos de Deus individuais ou como igreja coletivamente, será que nós precisamos, como que nós vamos nos tornar fortes? Nós temos que ter, não é nada contra, uma igreja é chamada para ganhar muitas pessoas para Jesus, então, mas hoje, o que é uma igreja forte? uma igreja forte é uma igreja que cresce, uma igreja que tem muita gente, o que é um líder forte? Ele é uma pessoa que o que ele faz dá certo, ele começa um projeto e ele é bem sucedido naquele que faz, então, mas agora aqui, Zorobabel e Josué estão se vendo, tudo bem, eles estão conseguindo, Deus deu para eles o tempo, era o tempo certo, para Daniel na Babilônia não era, Daniel também morreu sem ver a promessa, ele que orou para que Deus restaurasse o povo, não era tempo para Daniel voltar, mas agora Zorobabel e Josué estão no momento cairós de Deus, estão no momento em que Deus está falando sim, vão em frente, eu estou com vocês, é hora de construir, não é hora de parar, não é hora de ficar desanimado, então, a minha pergunta é, claro, tudo depende da palavra de Deus, do momento de Deus, nós temos falado muito sim, que nós precisamos saber que tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que Deus quer que a igreja sobressaia na política, que a igreja tenha seus representantes nos governos, e que de repente um governo vai começar a legislar em favor da família, em favor das leis de Deus, esse é o tempo de Deus para isso, é para a gente ser forte em que sentido, então, uma coisa muito clara, muito óbvia, que a gente tem que saber qual é a palavra de Deus, o momento de Deus, mas eu queria mostrar rapidamente um outro momento na história do povo de Israel, quando Deus mandou ser forte, então, nós vamos dar uma olhada aqui, em Agêu 2,4, ele fala três vezes, é interessante isso, ele fala, Zorobabel, seja forte, Josué, seja forte, todo o povo, sejam fortes, então, ele fala três vezes, agora nós vamos ver duas, duas outras, é mais ou menos a mesma época, mas, dois outros capítulos em que Deus também fala três vezes para ser forte e queremos comparar um pouquinho com esse momento e entender qual é, como eu falei, a diferença entre um tipo assim de autoajuda ou confiança em si mesmo, tem momentos em que, apesar dos obstáculos, das situações impossíveis, há momentos em que nós temos que dizer, não, Deus está mandando, ele é forte, ele vai me levar a fazer, mas há momentos em que nós não temos essa direção de Deus, e quando que é para a gente ser forte, e ousado, e corajoso e ir em frente, e quando não é? ok, então vamos lá, Deuteronômio 31, Deuteronômio 31 é no finalzinho da vida de Moisés, eles já tinham passado 40 anos no deserto, agora eles estão bem próximo a entrar na terra, Moisés iria morrer, como Deus tinha falado, e Josué iria conduzi-los para a terra prometida, então em Deuteronômio 31 eu não vou ler toda a passagem, mas Moisés está dando uma, ele está fazendo uma despedida e ele está comissionando e falando com o povo e com Josué, e ele fala três vezes sobre a mesma palavra sem de ser forte, Deuteronômio 31, versículo 2 fala assim, tenho hoje 120 anos, já não posso conduzir-vos, o Senhor me disse não atravessarás o Jordão, versículo 3, o Senhor teu Deus é quem passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti para que possuas as suas terras, Josué passará diante de ti como o Senhor disse, versículo 6, sejam fortes e corajosos, tem outras traduções, mas eu acho que essas duas palavras, a melhor tradução é, vocês precisam ser fortes, não é só esforçai-vos, faça o melhor possível, não, sejam fortes e corajosos, então tem que ser forte no sentido de não desanimar diante da, assim, as duas palavras são bem sinônimas, mas realçam aspectos diferentes, vocês precisam ser fortes e vocês precisam ser corajosos, sejam fortes e corajosos, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Senhor teu Deus que vai contigo não te deixará nem te desamparará, então versículo 6 a primeira vez, versículo 7 a segunda vez, primeira vez ele está falando com todo o povo, vocês precisam ser fortes, vocês precisam ser corajosos, não é só o líder não, todo o povo precisa ser forte, isso é um momento que requer muita força no sentido de não voltar atrás, no sentido de ter coragem diante de obstáculos intransponíveis, vamos concordar aqui, os espias já tinham entrado uns 38 anos antes, os espias tinham entrado na Tete e haviam visto que a terra maravilhosa, produzia um cacho de uvas que gastava duas pessoas para carregar, mas tinha gigantes, então eles iam entrar numa terra maravilhosa que tinha recursos, riquezas e tesouros, mas eles não tinham condições e não era uma questão de auto ajuda, não era uma questão de acreditar em si mesmo, essa é a diferença, eles não iriam ficar fortes através de ser uma igreja numerosa, através de ser uma igreja com muitos recursos financeiros, através de ter um líder com dons maravilhosos, mesmo que sejam dons de Deus, a questão de Deus não é vocês precisam ter a capacidade, eu quero deixar esse ponto muito claro, o que é ser forte? Ser forte não é, olha, esses inimigos são muito temerosos mesmo, são muito fortes e vocês precisam fazer treinamento, vocês precisam estudar, vocês precisam conseguir os recursos, não, ele falou assim, vocês precisam ser fortes porque vocês não conseguem, vocês não dão conta do desafio, é, voltando ao versículo 3, o Senhor teu Deus é quem passará diante de ti, então, a força não é a confiança nos nossos recursos, a força é, Deus prometeu, Deus vai fazer e ele só quer que vocês confiem e que vão adiante, agora, isso não é fácil, é fácil você falar assim, Deus é forte e ele vai fazer, mas vai você na frente daqueles gigantes e se Deus não aparecer na hora, então, eu sei que Deus é capaz de vencer os gigantes, mas eu não sei se Deus vai me proteger, eu não sei se Deus, eu vou estar lá na frente de um gigante que eu não tenho condições, então, por isso que tem que ser forte, não forte, ter força natural equivalente ao gigante, nós nunca vamos ter a força de um gigante, voltando para o tempo de Ageu, de Zorobabel e Ageu, eles nunca teriam condições de fazer um templo semelhante ao primeiro templo, isso não ia acontecer, e Deus não estava falando, acredite, você é capaz, você pode fazer um templo maravilhoso, vocês podem, não, não é esse tipo de autoajuda, não é assim, você é capaz de ser um líder melhor do que fulano ou ciclano, não é a capacidade, não é acreditar em mim mesmo, é você saber realmente eu não tenho condições de enfrentar esses gigantes, eu não tenho condições, nós coletivamente não temos recursos, não temos sabedoria, não temos gente forte nos ajudando, nós não temos condições de fazer um templo semelhante ao primeiro templo, então ser forte e corajoso é enfrentar a situação do impossível, é entender que a nossa fraqueza é real, realmente eu não sou de nada, eu não vou acreditar em mim mesmo, eu não vou basear minha vida, minha esperança na minha capacidade, porque eu não tenho, eu não tenho capacidade, então isso que eu quero falar, quando Deus fala para ser forte, é ser forte, apesar de saber que você não tem força nenhuma, então sejam fortes e corajosos, não é para ter medo, como Deus, é um paradoxo, não é para ter medo, mas eu não tenho capacidade, aí no versículo 7, Moisés chama Josué, e ele fala a mesma coisa, seja forte e corajoso, então ele falou com o povo, e agora ele fala com Josué, seja forte e corajoso, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhes daria, e tu os farás herdá-la, versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de ti, então a diferença entre a exortação, exortação agora no sentido de ânimo, de encorajamento, a diferença entre a exortação, encorajamento profético que vem de Deus, e a autoajuda é, a autoajuda fala assim, você é forte, você não precisa se comparar com outro, porque você é bom, você é bom como qualquer outro, eu não quero entrar no mérito, isso tem seu valor, no sentido de uma pessoa que tem uma autoimagem negativa, que acha que é inferior, eu acho que essa autoajuda, ela até tem um valor para as pessoas que não acreditam que elas sejam capazes de fazer uma determinada obra, alguma coisa que queira fazer na vida, eu estou falando aqui sobre a obra de Deus, sobre o reino de Deus, quando Deus ordena que nós sejamos fortes e corajosos, não é a confiança nos nossos recursos, mesmo que sejam, tudo veio de Deus, se Deus me deu um dom, se Deus me deu uma capacidade, isso veio de Deus, eu devo acreditar que Deus me dotou de qualidades, de características, mas aqui nós estamos falando sobre o trabalho de Deus, se não é tempo de Deus, Deus não vai mandar ser forte e adiante, Deus não falou no tempo de Daniel na Babilônia, seja forte e volte para a terra de Israel, não, não era tempo, então, primeira coisa, o ser forte depende de ter uma palavra de Deus, a gente pega, já vamos para Josué capítulo 1, mas, a gente pega essas passagens, a gente pega a caixinha de promessas, e tira uma promessa de Deus, Deus está falando comigo para ser forte, Deus está falando comigo, eis que estou contigo, Deus sempre está conosco, mas, isso não significa que o que nós estamos propondo fazer, talvez, não tenha nada a ver com o que Deus quer para nós, então, tudo isso precisa ser bem contextualizado, então, Deus está falando com Josué, chegou a hora, essa é a hora de Deus, e o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, Deus não vai deixar, quando Deus ordena, quando nós estamos cumprindo o mandato de Deus, Deus fala que ele não vai nos desamparar, Deus nunca desampara seus filhos, ele nos socorre em momentos em que nós estamos fora do plano de Deus, mesmo que nós estejamos errando o caminho, errando o alvo, Deus não nos abandona, mas a ideia aqui é, se você entra num projeto de Deus, se você está fazendo o que Deus ordenou que você fizesse, então, ele não vai deixar você na mão diante de um obstáculo, diante de um gigante, ou diante de falta de recursos ou qualquer outra coisa, então, é muito importante a gente saber como aplicar essas promessas de Deus, e uma terceira vez nesse capítulo, no versículo 23, Deuteronômio 31, 23, ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, seja forte e corajoso, pois introduzirá os filhos de Israel na teca com juramento lhes prometi e eu serei contigo, então, só rapidamente, vamos só confirmar isso em Josué capítulo 1, eu achei interessante o fato de que ele fala três vezes em Deuteronômio 31, fala três vezes em Josué 1, ele fala três vezes, acho que hoje nós não vamos ter tempo de olhar, mas quando em primeiro crônicas 22 e 28, juntando os dois capítulos, primeiro crônicas 22 e 28, três vezes Davi fala com Salomão também para ser forte e corajoso, por quê? Porque Salomão ia fazer a casa de Deus, por ordem de Deus, por que que Davi sabia que era para Salomão ser forte? Porque Deus falou com Davi, Deus falou assim, Davi, você não vai fazer essa casa, mas seu filho vai fazer, então eles tinham uma palavra explícita, clara, de que era a hora de fazer a casa de Deus, não era a hora de Davi fazer, se Davi fosse teimoso, não Deus, eu tenho no meu coração, eu vou fazer uma casa, eu vou ser forte, não ia adiantar, então não adianta a gente falar, eu quero ser forte para cumprir o meu sonho, não, quando nós temos uma promessa de Deus, quando nós temos uma ordem de Deus, é impossível, sempre vai ser, Deus, alguém fala assim, Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que você não possa fazer, eu até entendo o contexto, Deus não vai mandar você fazer uma coisa que dentro do seu contexto, da sua situação, você não possa fazer, mas eu posso dizer de uma forma contrária, Deus nunca vai mandar a gente fazer na obra dele, no reino dele, algo que eu possa fazer sozinho, ele não vai mandar fazer, então não é a autoajuda que eu preciso para fazer a obra de Deus, eu preciso entender que quando Deus promete a Abraão e Sara, vocês vão ter um filho, mas é porque eles não podem ter um filho, então ele promete algo que eles não podem fazer, quando ele fala com Josué, Josué você vai levar o povo para entrar na terra e possuir a terra, eles não tinham capacidade de enfrentar Jericó, não tinham condições de enfrentar os gigantes, não tinham condições de derrotar aqueles inimigos da terra de Canaã, então Deus ordena, Salomão ele não teria condições, apesar de ele estar numa situação de riqueza, de recursos, mas ele tinha que ser forte porque ele não teria condições de ir em frente se ele não tivesse a palavra de Deus, então só vamos conferir em Josué capítulo 1, versículo 6, Deus está falando com Josué, depois que Moisés morreu, ele está falando, versículo 6, ser forte e corajoso porque tu farás esse povo herdar a terra, versículo 7, a segunda vez, tão somente ser forte e muito corajoso, e versículo 9, não mandei eu, seja forte e corajoso, não pasme nem te espante, por que ele fala três vezes? Porque é uma situação que Josué não teria condições de enfrentar sozinho, então é isso, vamos voltar para Geo 2 e vamos agora entender o que Deus está falando por intermédio de Geo para encorajar esse povo, desde os líderes até o próprio povo, todo mundo assim meio, eles pararam por 16 anos porque não conseguiam enfrentar a oposição, eles tinham medo, eles achavam que não era hora de fazer a casa de Deus, não era prudente fazer isso, porque eles estavam muito pequenos, muito inferiores, muita desvantagem, e Deus estava falando assim, não é hora de parar, é hora de recomeçar, e agora vamos retomar aqui, em Agel 2, 4, ele diz, ser forte Zorobabel, seja forte Josué, sejam fortes todos que fazem parte do povo de Deus, então, todos eles precisam ser fortes, por quê? Porque os obstáculos são enormes, a inferioridade é um fator de desânimo, nós vamos fazer algo que é muito fraco, muito desprezível, muito aquém daquilo que tinha antes, e aí ele termina o versículo 4, no final do versículo 4, ele fala assim, porque eu sou convosco, eu sou convosco, diz o senhor dos exércitos, acho que já mencionamos que Agel usa esse título de Deus, o senhor dos exércitos, muitas vezes, porque ele quer que eles entendam que ele é o Deus que tem um exército enorme de anjos, ele tem recursos, ele é poderoso para defender, então, eles precisam olhar para o senhor dos exércitos, que é capaz de levar adiante o que ele está prometendo, então, o final do versículo 4, tem algumas traduções diferentes, e às vezes coloca um ponto final, na minha versão aqui, fala assim, porque eu sou convosco, diz o senhor dos exércitos, ponto, pelo que eu andei comparando e tentando entender o contexto, eu acho que não seria um ponto, seria porque eu sou convosco, diz o senhor dos exércitos, conforme a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós não tem mais, então, primeiro quero mostrar um pouquinho, eu vou adiante um pouquinho nessa profecia, para mostrar o contexto mais completo, depois nós vamos voltar nesse ponto aqui, o que Deus está falando assim, eu sou convosco, eu estou com vocês, conforme a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, ok, preste atenção nisso, então, ele está dizendo, vocês precisam ser fortes, vocês precisam ir adiante, eu estou falando que é hora de construir, eu estou falando que precisam ir em frente, mesmo achando que isso que vocês estão fazendo, não é nada em comparação com aquilo que tinha antes, e lembrando mais uma vez, restauração é fazer o que tinha antes, então, não é um erro pensar, nós estamos reconstruindo a casa de Deus, o modelo, qual a casa de Deus que tinha antes, que nós estamos restaurando, o primeiro templo, o templo de Salomão, então, se nós não vamos conseguir reconstruir uma casa à altura do primeiro tempo, o que nós estamos fazendo, por que nós vamos enfrentar oposição, por que nós vamos, não é hora, a gente não tem condições, vamos esperar, quem sabe daqui a um tempo, Israel vai ser restaurado, vai ter um rei, tinha muitas profecias, antes dessa época, falando do retorno do cativeiro, e Deus restaurando um descendente de Davi, e Deus restaurando a glória de Israel, tem muitas profecias falando sobre isso, então, eles podiam falar assim, acho que não é a hora, não é a hora, é isso que eles estavam falando em Ageu, quando Ageu deu a primeira palavra, no primeiro capítulo, vocês estão falando que não é a hora de construir a casa de Deus, porque a gente não tem condições, então Deus está falando assim, não, é a hora de continuar, e ele dá, ele conecta, essa é a perspectiva de Deus, lembra, vamos colocar, daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama aqui para ilustrar isso, mas eu quero que vocês visualizem primeiro, então, qual era o problema do povo, o que eles estavam fazendo, e a gente nem pode falar que é errado, eles estavam comparando a casa que eles estavam construindo com o primeiro templo, o templo de Salomão, então eles estavam dizendo, isso nunca vai dar certo, a gente não vai conseguir, e Deus mandou o profeta para eles, para falar assim, não pense assim, não pense assim, porque ele falou assim, quem entre vocês, vocês estão achando que não é nada, vocês estão fazendo uma coisa que não tem valor nenhum, e o que que Deus fala para refutar, para mudar a perspectiva, Deus fala com eles, olha, sejam fortes, eu quero que vocês continuem, que ele fala, sejam fortes e trabalhem, sejam fortes e trabalhem, mãos a obra, não parem mais de trabalhar, mas como Deus, qual que é a perspectiva, o que que vai nos animar, o que que vai nos dar esperança, como é que nós vamos ter motivação para continuar, então ele fala, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, de acordo, em conformidade, em continuidade, com a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, e o meu espírito continua habitando no meio de vocês, não temam, então, o primeiro aspecto, Deus está fazendo um elo de continuação, um elo de ligação com o propósito original de Deus, quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez uma aliança, então Deus está falando assim, não pensem somente na comparação com o templo de Salomão, pense o seguinte, eu estou falando que estou com vocês, isso é a primeira coisa, assim, parece que a gente fala onde tem dois ou três reunidos, Jesus está no nosso meio, Deus sempre está conosco, Jesus prometeu, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, a gente tem essas promessas de que Deus sempre está conosco, então, quando vem uma palavra profética, dizendo, Deus está dizendo, eu estou com vocês, parece que sim, bom, fala uma outra coisa, assim, mais interessante, porque isso aí eu já sabia, não, a gente não sabe, o nosso grande problema, e é um problema real, é que Deus não nos abandona, mas Deus não está conosco na grande maioria dos projetos que nós fazemos, isso é importante entender, agora Deus está falando pelo profeta dizendo, eu estou com vocês, não é uma consolação de que não pense que você está sozinho, eu não abandono, eu amo você, eu continuo com você, isso é verdade, isso é maravilhoso, mas Deus não está falando isso por meio de ageu aqui, ele está dizendo, continuem trabalhando, porque eu estou com vocês, nesta obra que vocês estão fazendo, eu estou endossando, eu estou abençoando, eu estou realmente dando todo o suporte, eu não vou abandonar, como ele falou com Moisés e com Josué, dizendo, olha, é hora de entrar na terra prometida, pode falar com o povo de Israel para entrar, porque eu estou com eles, então vamos entender, Deus não nos abandona, mas ele não está conosco em muitas coisas que nós estamos fazendo, então aqui ele está dizendo, eu estou com vocês, e ele está fazendo uma conexão com aquilo que ele prometeu, com a aliança que ele fez, quando tirou o povo do Egito, agora vamos continuar um pouquinho para depois voltar nesse ponto um pouco melhor, no versículo 6, assim diz o senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra cacique, abalarei todas as nações e as coisas preciosas, os tesouros das nações virão e encherei esta casa de glória, diz o senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o senhor dos exércitos e nesse lugar darei a paz, diz o senhor dos exércitos, então, aqui vamos agora ver esse diagrama para eu poder explicar, os diagramas sempre são falhos, às vezes não conseguem mostrar todos os aspectos, mas eu quero tentar representar, tentei representar aqui o que eu estou vendo nessa passagem, o que eu estou vendo nessa passagem, o problema, a perspectiva humana do povo era essa, a casa de Deus, o segundo templo que está aqui, em comparação com o primeiro é muito inferior, então, essa comparação aqui, a comparação do segundo templo com o primeiro, a casa que eles estavam construindo, o projeto que eles estavam empreendendo, em comparação com o primeiro era muito inferior, então, isso estava desanimando, isso estava tirando deles a motivação, a esperança, a fé, a confiança, então, Deus está, Deus mostra nessa passagem, uma outra perspectiva, e não é, o que esse diagrama aqui não mostra, é que claro, o primeiro templo de Salomão faz parte do plano de Deus, fez parte, não era uma coisa fora do plano de Deus, mas o que Deus está falando com a Geu, é o seguinte, vocês precisam parar de comparar, nesse momento, parem de comparar, o que vocês estão fazendo com aquele templo glorioso de Salomão, não é que não tem nada a ver, mas Deus está mostrando uma outra linha, uma outra sequência, e uma outra maneira de comparar, e vocês precisam comparar, vocês precisam encaixar, o que vocês estão fazendo, dentro desse plano de Deus, e é uma coisa que sempre foi muito importante na minha jornada pessoal, entender o plano de Deus, que eu não faço parte de um aspecto assim, avulso, eu não faço parte de uma coisa, que não faz parte de uma sequência, nós fazemos parte do projeto original de Deus, se eu comparar a casa que está sendo edificada agora, com o povo que saiu do Egito, que não tinha casa nenhuma, se eu considero que agora isso faz continuidade com o que Deus queria, então, eu vou parar de comparar com um padrão que eu não posso atingir e eu vou começar a entender o plano de Deus tem continuidade, porque Deus está falando assim, eu estou com vocês nessa etapa do plano que vocês estão, vocês estão reconstruindo a casa de Deus e isso faz parte de uma sequência que vem lá desde o Egito, quando eu chamei o povo para fora do Egito, eu fiz uma aliança, a Geo capítulo 2, versículos 4 e 5, ele está falando sobre o projeto original, então, não se preocupem que essa casa não tem a glória de Salomão, do templo de Salomão, mas, entendam que o que vocês estão fazendo representa uma continuidade, isso que vocês estão fazendo faz parte do meu propósito original, quando eu tirei vocês do Egito, era isso que eu queria, nós já vamos olhar uma passagem ou duas para entender o que é, mas aí eu quero mostrar, no versículo 6, ele já faz a conexão dessa casa, então, ele faz a conexão da casa com o projeto original, lá atrás, e ele faz a conexão dessa casa que eles estão fazendo, com uma coisa fabulosa, que vai acontecer no futuro, ele não só fala assim, espera aí, vocês estão comparando essa casa com a casa de Salomão, não tem a mesma glória, mas, pense aqui, vocês fazem parte desse propósito original, de Deus querer habitar, de vocês serem meu povo, e eu ser o seu Deus, isso faz parte, isso é uma continuidade, vocês estão na linha, vocês estão na continuidade, vocês fazem parte de algo que eu estou sonhando desde o início, não se preocupem com a glória do templo de Salomão, mas aí ele fala assim, mas a glória que vocês não sabem, a glória que vai encher esta casa, que vocês estão vendo como uma coisa tão inferior, tão modesta, tão desprezível, a glória que vai encher essa casa, vocês não imaginam, ainda uma vez eu vou abalar céus e terra, mas de onde, de onde vem esse reinado de Deus que vai mudar, ele mostra nesses poucos versículos que nós vamos tratar numa próxima aula, mas esses poucos versículos, vamos ler de novo, versículo 6, ainda uma vez, dentro em pouco, Deus tem uma ideia de pouco que é bem diferente do nosso conceito, dentro em pouco, que há 2.500 anos ele falou isso, e esse pouco não aconteceu ainda, ainda uma vez dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar, a terra seca, abalarei todas as nações, e eu vou encher esta casa de glória, porque todas as nações vão trazer seus tesouros, suas coisas preciosas, porque toda prata e todo ouro pertencem a mim, e tudo virá para essa casa, mas não é tudo assim, como os impérios antigamente, eles exploravam as nações, eles tiravam tudo das nações, e Deus está falando assim, eu vou encher essa casa de glória, vocês estão achando que não tem recursos para fazer uma casa gloriosa, mas esperem um pouco, esta casa vai ter riquezas, porque todas as nações vão trazer suas riquezas, mas não é uma coisa que vai explorar, que vai oprimir, que vai fazer com que as nações tenham que ser subjugadas, e vão sofrer, pelo contrário, versículo 9, Deus no final, o versículo 9 fala assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, então Deus está falando assim, não pensem que essa casinha, essa coisinha modesta, desprezível, que não vai chegar à altura do tempo, não vai ser muito maior, porque Salomão reinou sobre algumas nações em volta de Israel, agora vai ser sobre todas as nações da terra, mas não para opressão, para subjugação das nações apenas, porque ele fala assim, neste lugar darei paz, Shalom, Shalom é mais do que ausência de guerra, Shalom é prosperidade, Shalom é viver bem, Shalom é ter todas as coisas em harmonia e sintonia, e como nós temos as outras profecias, nós sabemos que isso vai encher toda a terra, toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor, toda a terra vai experimentar a paz, restauração, renovação, então veja só o que Deus está falando com eles para que eles tenham ânimo, você não ficaria com ânimo para construir a casa de Deus, para fazer a parte que cabe, o que que é, qual é a tarefa da nossa geração, para eles era essa construção da casa física em Jerusalém, qual é a tarefa nossa, o que é que nós estamos fazendo, nós podemos fazer algo que se compare com a igreja apostólica, nós podemos fazer algo que se compare com alguma outra época na história da igreja, quando houve avivamentos, quando houve manifestações de Deus, o que que nós podemos fazer, e Deus está falando assim, primeira coisa, tem que saber, qual é, Deus nos chamou para algum aspecto da restauração ou do andamento do plano de Deus, então quando Deus nos encarrega, quando Deus nos comissiona para fazer algo, isso eu estou falando em termos muito amplos, mas pode ser algo muito pequeno, dentro da minha realidade, onde eu estou, mas eu preciso saber o que Deus me encarregou de fazer, e lembrem que Deus encarrega a gente de fazer algo que a gente não é capaz de fazer, então nós precisamos ser fortes, não na nossa capacidade, não acreditando em nós mesmos, não confiança em nós mesmos, mas nós precisamos ter confiança no chamado de Deus, quando Deus fala, olha, tem algo que eu quero que vocês façam, que vai dar continuidade àquele projeto original, eu quero dar a vocês uma tarefa que não precisa ser comparada com a época de Salomão, é outra época, é outra situação, mas lembrem, o que vocês estão fazendo precisa ser continuidade da minha obra original, e precisa ser um passo essencial para chegar ao alvo final, Deus estava dizendo, olha, essa casa que vocês estão fazendo é um passo, porque daqui um pouco, daqui um pouco, no tempo de Deus, Deus vai consumar, tem um alvo final, de Deus habitar na terra e de trazer paz para toda a terra, trazer o seu reino, então, nosso coração precisa realmente ser muito ardente para que o Senhor cumpra o seu plano, e qual o seu plano? Só rapidamente, na próxima aula nós vamos retomar, mas eu quero falar um pouquinho, só para completar aqui, essa ideia, qual era, quando Deus estava falando, eu fiquei pensando bastante, porque muitas vezes quando o profeta, ou talvez um texto do Novo Testamento, quando eles falam assim, se referem a algo que Deus falou no passado, às vezes a referência é muito clara, mas quando Deus fala em Agêo 2, que de acordo com a aliança que eu fiz quando tirei vocês do Egito, qual, que texto, que momento que ele está falando? Então, eu, na verdade, como o texto não é explícito, a citação não é explícita, eu vou dar a minha percepção, mas vamos mencionar rapidamente alguns textos do início, Êxodo 6, Êxodo 6, eu vou ser muito rápido aqui, só para citar algumas coisas aqui, para a gente entender qual era esse projeto original original de Deus que essa casa estaria dando continuidade, Deus só fala assim, eu estou com vocês, porque vocês estão fazendo algo que dá continuidade ao meu projeto original, e isso é o que dá confiança na gente, eu não estou fazendo algo que é para meu nome, para meu reino, para meu projeto, para meu sonho, eu quero, eu quero ter uma obra missionária, centralizado assim, eu quero fazer um projeto de publicações, eu quero ter um ministério de pregação, de ensino, eu quero ser um cantor, tem muitas coisas que contribuem com o plano de Deus, mas são mais projetos nossos do que projetos de Deus, e Deus está falando assim, olha, o projeto de Deus é algo que vem lá do início, e qual era esse projeto de Deus, êxodo 6, versículo 6, ele fala, olha, eu vou resumir, nem vou ler o texto completo, ele fala assim com Moisés, olha, fale com o povo de Israel, que eu vou tirar vocês da escravidão, é uma coisa que todo mundo entende, quando se prega o evangelho, a gente entende, Deus quer me tirar da minha escravidão financeira, de doenças, de vícios, de algum tipo de escravidão, Deus quer me libertar, ele quer me tornar uma pessoa feliz e alegre, e isso aqui é muito, muito importante, porque a semente está aqui de tudo que Deus fala desde então, Jesus veio curando os enfermos, Jesus veio expulsando demônios, Jesus tirava as pessoas da tristeza, Jesus ressuscitava mortos, Jesus curava doentes, eu vou tirar vocês, êxodo 6,6, eu vou tirar vocês da escravidão, para que? Versículo 7, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, isso é uma declaração de casamento, eu serei seu e você será meu para o resto da vida, isso é voto de casamento, e o versículo 8 fala, e vos levarei à terra, então, prestem bem atenção, quando Deus tirou o povo do Egito, eles não entenderam essa parte do casamento, eles entenderam, Deus vai nos tirar do Egito para nos levar a uma terra boa, em Canaã, e é o que todo mundo entende, quando aceita o evangelho, Deus vai me tirar de uma vida ruim, e vai me dar uma vida boa, e isso faz parte, mas o versículo que está no meio, entre o versículo 6 e o versículo 8, vou tirar, versículo 6, vou tirar vocês da escravidão no Egito, versículo 8, vou levar vocês para a terra prometida, mas entre 6 e 8 fala assim, e vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, agora, para ter o casamento, Deus tem que morar conosco, então, o grande propósito de Deus, o projeto original de Deus era, né, êxodo 19, por exemplo, eu não vou ler agora, êxodo 19, lá no Monte Sinai, olha, vocês vejam só, o que eu fiz, eu tirei vocês do Egito, e trouxe vocês em asas de águias para mim, ele mostra assim, antes de levar para Canaã, eu trouxe vocês a mim, porque entre o Egito e Canaã tem o deserto, e o que que acontece no deserto, no deserto, Deus faz aliança, o deserto é um lugar ruim para estar sem Deus, mas o deserto com Deus tem maná todo dia, não precisa trabalhar, tem água que sai da rocha, tem carne que Deus traz do céu, é um lugar maravilhoso, de provisão de Deus, de Deus ensinar as coisas, de fazer aliança, de conhecer mais a Deus, então, o deserto é o lugar onde nós nos unimos com Deus, e onde Deus mostra assim, olha, para eu ser o seu Deus, e vocês serem o meu povo, eu preciso morar com vocês, então, eu só leio agora o verso, êxodo 29, quando Deus tinha dado a Moisés, toda a explicação do tabernáculo, do sacerdócio e tal, no final de êxodo 29, versículo 42, ele fala sobre o holocausto contínuo, e ele fala sobre esse tabernáculo que eles iam fazer no deserto, ali, final do versículo 42, ali vos encontrarei e falarei contigo, ali também virei aos filhos de Israel, a tenda será consagrada pela minha glória, a glória é a presença de Deus, versículo 44, consagrarei a tenda e harão seus filhos, 45, habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, então ele está mostrando como é que funciona esse negócio, eu serei seu Deus e vocês serão meu povo, eu preciso habitar no meio de vocês, 46, eles saberão que eu sou o senhor seu Deus, que eu os tirei até do Egito para, para que que Deus tirou do Egito? Para habitar no meio deles e ser o nosso Deus, então esse é o propósito de Deus e agora eu quero mostrar a Geo 2, 5 também ele fala sobre, ele fala assim, de acordo com a aliança que eu fiz com eles quando tirei do Egito, qual aliança que Deus fez? De ser o nosso Deus, tem todos os aspectos de leis e ordenanças e os dez mandamentos, mas tudo girava em torno de um propósito, de fazer o casamento, Deus que tem os exércitos de anjos, Deus que tem aquele trono de glória que os profetas viam, Deus que tem um esplendor, um lugar maravilhoso, Deus quer deixar esse lugar que ele mora nos céus e ele quer habitar entre nós, o desejo de Deus, ele nos ama tanto que ele quer viver conosco para sempre, então todo propósito de tudo que Deus fez na Bíblia, de tudo que Deus fez desde a criação do homem, é preparar o caminho para morar conosco, é o propósito, então aí ele fala, de acordo com aquela aliança que eu fiz, então o que que eles estavam fazendo? Uma casa para Deus, e Deus fala assim, não importa se é um tabernáculo, se é o templo de Salomão, se é uma casa, agora a casa restaurada, mas muito simples, muito inferior, não importa o propósito de habitar e eu vou, Deus vai tornar essa casa simples, seja como for, ele vai tornar a casa gloriosa quando ele vem morar, Deus é capaz de transformar o lugar mais simples, mais inadequado, assim, a ideia que nós temos, vou receber uma pessoa na minha casa, a minha casa é inadequada, a minha casa não não faz justiça, não faz, não dá, eu fico envergonhado, Deus está fazendo, não é a casa, é o fato de estar com vocês, e quando eu estiver com vocês, eu transformo este lugar num lugar maravilhoso, então, aí ele fala, e o meu espírito continua, então, eu quero terminar lendo dois textos fantásticos no Antigo Testamento, que ele fala sobre o Espírito, porque a gente não lê muito sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas aqui em Ageu, ele falou assim, é de acordo com a aliança que eu fiz, esse propósito de morar com vocês, então, vocês estão dentro da linha, dentro do propósito, e não importa que tipo de lugar que é, que eu vou fazer com que esse lugar seja glorioso, mas aí ele fala, e o meu espírito continua habitando, o Espírito Santo tem a missão de preparar um lugar para Deus morar, e este espírito continua agindo, e eu quero terminar nessa nota porque nós podemos pensar, a igreja hoje, como o povo de Israel, nós estamos tão distantes, nós estamos tão aquém, não é só que nós não estamos fazendo uma casa adequada para Deus, eu não me vejo nessa posição aqui, eu me vejo no cativeiro, eu me vejo tentando fazer uma casa que não tem nada a ver com o propósito de Deus, uma casa boa para mim, as igrejas hoje são adequadas para nós, não são para Deus, então a gente chega a pensar, será que Deus ainda está conosco? Será que Deus ainda tem alguma coisa a ver com o que nós estamos fazendo? E ele falou com a Geu, o meu espírito continua com vocês, porque Deus não desiste do seu propósito, e o espírito santo continua, a gente está lá fora do caminho, mas ele continua, olha esses textos, eu vou ler rapidamente, vamos terminar aqui, Neemias capítulo 9, o capítulo inteiro é fantástico, mas eu preciso pegar só os dois versículos que falam do espírito, mas a ideia é uma oração, Neemias 9 é uma oração, das grandes orações da Bíblia, e nessa oração conta bastante da história, e ele fala a respeito assim, de como Deus não abandonou, porque a história, como nós sabemos, desde o início, o povo murmurava, o povo não acreditava, o povo ia atrás de ídolos, então nós também como igreja não estamos fazendo a mesma coisa, e ele fala, Neemias 9, 20, ele fala, deste o teu bom espírito, para os ensinar, o teu maná, não retiraste da sua boca, água lhes deste na sua sede, então ele fala do Espírito Santo, que estava guiando o povo no deserto, pela nuvem, ensinando, o Espírito Santo, a gente não percebe, a gente não identifica, ele não é um personagem, não é nem como Jesus que veio, Deus em carne, mas o Espírito Santo está sempre agindo, então ele fala no deserto, que Deus deu o Espírito Santo, para continuar, apesar de todas as rebeldias, e tudo, e aí ele, lá na frente, ele continua falando, mas lá na frente, versículo 30, ele fala, por muitos anos, foste paciente com eles, testemunhaste contra eles, pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos das terras, mas pela tua misericórdia, não os destruíste nem desamparaste, então Deus não abandona, o Espírito Santo está sempre ensinando, guiando, nós é que não temos dado ouvidos, mas ele está sempre procurando, essa palavra que ele dá, dizendo que o Espírito Santo está sempre ali, preparando o caminho, pelos profetas, em circunstâncias, Deus está nos guiando pelo seu Espírito, Deus está falando, eu não abandonei, eu tenho que às vezes tratar, às vezes eu deixo destruir Jerusalém, deixo ir para o cativeiro, mas eu não abandono, Isaías 63 também fala a mesma coisa, Isaías 63 ele fala, a partir do versículo 7, ele fala da benignidade de Deus, que ele concedeu, Isaías já é bem depois, do tempo de sair do Egito, Neemias era no tempo da restauração, mas Isaías ele está falando a respeito de tanta coisa errada que o povo fez, e ele fala assim, que versículo 8, certamente eles são meu povo, eles não vão me abandonar, ele foi angustiado, versículo 9, conduziu todos os dias, versículo 10, contudo eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou um inimigo, mas o Espírito Santo não abandona, então o Espírito Santo está procurando guiar, individualmente, mas nós como povo, ele está procurando guiar, ele está procurando atrair, nós entristecemos o Espírito, mas ele não abandona, e aí o povo, olha só no versículo 11, o povo lembra de como, porque como o povo não acompanhou, não entristeceu o Espírito Santo, o Espírito Santo não abandonou, mas ficou distante e eles não sentiram mais aquela provisão, aquelas bênçãos, então, aí o povo se lembrou e falou assim, onde está aquele que abriu o mar, onde está aquele que andava no meio deles, que pôs no meio deles o seu Espírito Santo com seu braço glorioso, onde que está o Espírito Santo? A gente que entristeceu, mas ele falou assim, ele continua guiando, versículo 14, como animal que desce aos vales, receberam descanso do Espírito Santo, esse capítulo Isaías 63 também fala bastante, e eu queria só confirmar o que Deus fala em Agio 2, que apesar de todas as, os desvios, apesar de nós entristecemos o Espírito Santo, se a gente for olhar para a nossa história, se a gente for olhar para o que nós estamos fazendo hoje, não dá para ter esperança, Deus nos abandonou, o povo pensou isso quando estava na Babilônia, o povo pensou até na restauração, eles pensaram, eu acho que Deus não está nesse nosso projeto, porque é muito, muito insignificante, mas ele está dizendo, eu não abandonei o meu propósito, assim, Isaías 63, 14, eles receberam o descanso do Espírito do Senhor, assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso, e ele está dizendo, o Espírito Santo não abandona, e Deus falou em Agio 2, o meu Espírito continua no meio de vocês, ele está distante, nós não sentimos a provisão quando nós nos afastamos dele, quando nós entristecemos, quando nós saímos fora dos trilhos, fora da direção do propósito original, mas ele não abandona, e isso nos dá esperança, por isso nós podemos ser fortes, até mesmo nessa ideia, assim, eu quero ser forte, no sentido de acreditar que Deus não abandonou o seu propósito, ele vai fazer uma casa para que ele habite no nosso meio, ele vai conseguir o que ele quer, apesar de toda nossa teimosia e rebeldia e infidelidade, ele vai conseguir, amém? então nós vamos parar aqui, mas nós vamos continuar vendo na próxima aula, como essa conexão, né, mencionamos a conexão com algo final, mas vamos falar sobre essa conexão mais uma vez, para entender assim, que Deus vai fazer algo por meio dessa casa simples, que eles estavam construindo, isso ia ser um passo para que Deus pudesse realmente cumprir o seu alvo final, de habitar na terra com o seu povo, trazer a paz para todos os povos e trazer o seu reino, senhor, nós te agradecemos, senhor, porque o senhor não está pedindo nem exigindo que nós tenhamos confiança em nós mesmos, e nós queremos sim, queremos ser pessoas equilibradas, queremos, não queremos ser vítimas de baixa autoestima, coisas que nos destroem, mas muito além disso, senhor, nós queremos entender o que que o senhor quer em termos de força e coragem, não é força para fazer o nosso sonho acontecer, não é força e coragem para acreditar que nós somos capazes, mas é força e coragem para acreditar no propósito que o senhor fez, esse Deus, o senhor que nos fez e que fez um propósito, apesar de todo o nosso desvio na história, nós temos confiança que o senhor vai fazer algo dar certo, o senhor vai trazer o teu reino, o teu espírito que não nos abandona, vai nos atraindo e nos empurrando na direção certa até que o senhor cumpra e é isso que nos dá confiança, nós queremos ser fortes na certeza de que o senhor vai cumprir aquilo que prometeu, aquilo que projetou, muito obrigado por isso, te agradecemos e entregamos nossos caminhos a ti, em nome de Jesus, amém.